Oxum, deusa das águas Serei a cantora, rainha Reges a minha garganta De onde nasce esse som? Te oferto perfumes e flores Por teres me dado esse dom Cabocla Teu penasso é verde Teu penasso é verde É da cor do mar Cabocla Teu penasso é verde Teu penasso é verde É da cor do mar É a cor da Cabocla Zurema É a cor da Cabocla Zurema Zurema É a cor da Cabocla Zurema Zurema Quem rola a pedra na peteira É Sangô Quem rola a pedra na peteira É Sangô Senhora das nuvens de chumbo Senhora do mundo Dentro de mim Rainha dos raios Rainha dos raios Tempo bom Tempo ruim Senhora das nuvens de chumbo Senhora do mundo Dentro de mim Rainha dos raios Rainha dos raios Rainha dos raios Tempo bom Tempo ruim Tambor tá velho de gritar Ó velho Deus dos homens Deixa-me ser tambor Só tambor Só tambor Gritando na noite quente dos trópicos Só tambor velho de gritar Na lua cheia da minha terra Só tambor de pele curtida Ao sol da minha terra Só tambor cavado Nos troncos duros da minha terra Eu Só tambor Só tambor Só tambor Só tambor Só tambor Rebentando O silêncio amargo Dama falala Só tambor Só tambor Só tambor velho de sentar No batuque da minha terra Só tambor perdido Na escuridão da noite perdida Ó velho Deus dos homens Eu quero ser tambor Eu quero ser tambor E nem rio E nem flor E nem zagaia por enquanto E nem mesmo poesia Só tambor Só tambor Só tambor Só tambor Só tambor ecoando Como a canção da força e da vida Só tambor Dia e noite Dia e noite Noite e dia Dia e noite Noite e dia Só tambor Só tambor Até a consumação Da grande festa do batuque Ó velho Deus dos homens Deixa de ser tambor Deixa de ser tambor Só tambor Só tambor Nenhum outro som no ar Pra que todo mundo ouça Eu agora vou cantar Para todas as moças Eu agora vou bater Para todas as moças Eu agora vou dançar Para todas as moças Para todas as moças Para todas as ayabás Para todas elas Nenhum outro som no ar Pra que todo mundo ouça Eu agora vou cantar Para todas as moças Eu agora vou bater Para todas as moças Eu agora vou dançar Para todas as moças Para todas as moças Para todas as ayabás Para todas as ayabás Nenhum outro som no ar Pra que todo mundo ouça Eu agora vou cantar Para todas as moças Eu agora vou bater Para todas as moças Eu agora vou dançar Para todas as moças Para todas as aiobas Para todas elas E a Sam comanda os ventos E a força dos elementos Na ponta do seu florim É uma menina bonita Quando o céu se precipita Sempre o princípio e o fim E a Sam comanda os ventos E a força dos elementos A ponta do seu florim É uma menina bonita Quando o céu se precipita Sempre o princípio e o fim Sempre o princípio e o fim Sempre o princípio e o fim Elisa Lucina Mariela de Castro Aplausos 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 Obrigado.